Salve, salve rapaziada! Diego Coelho, banda Toa Toa. Lembrando e convidando todo mundo, dia 28 de fevereiro, abertura oficial do Carnaval de Itacaré. Esse ano comemorando 10 anos do Bloco Me Siga. Dia 28, sexta-feira, 18 horas. O aniversário é do Bloco, mas quem ganha o presente são vocês, Fuliões. Um abraço! Até dia 28. Tamo junto!